Bom gente, ocorreu um pequeno problema, o servidor tinha caído, daí o Hella viu um cara e falou Entrou na casa, eu matei o cara que entrou na casa, mas era o Maher, foi um problema de comunicação Que não vai acontecer de novo Ok, alguém sabe onde a gente está indo, porque eu me perdi já Nossa, eu já passei por aqui Estamos indo para o norte, onde que a gente está indo? Não, não, estamos indo para o lado errado, deixa eu ver no mapa A gente estava, como que era o nome? Drozino? Não Drovob Eu sei que está vindo uns zumbis aí, é bom ser assim Mano, olha no mapa aí então, nossa, está vindo pouco, caralho Quanto mais velho? Véi, 10 pontos se eu acerta a cabeça, hein? Ó véi, eu estou vendo a Mônica ali ó Quanto? Olha isso Nossa, em cima do Cebolinha Opa, 2 pontos para a Grifinória Calma, estamos indo para o lado errado, é para baixo Faz uns drifts aí Nossa, eu estou imaginando, a gente está tentando se arrastar ali Estão vendo, vai acabar a gasolina do carro e a gente parar e as zumbis se eles chegarem Ok Tadido mais velho Culpa tua filha da puta Nossa, eu estou em Gorka, onde fica isso? Eu tinha que ter ido atrás dele sozinho Se você fosse atrás dele sozinho, você morria Eu desci, e sentido para onde? Eu matava ele velho, atrás ele dá No sentido... No sentido a gente já está em outro lugar Eu estou em Gorka Legal velho É embaixo de Dubrovka Não sei onde é Dubrovka Você vê uma van e a Pitana somos nós Vocês estão indo para o sul, Alon? Eu não sei onde eu estou indo, mano, na moral Eles estiverem indo para o sul aí de forma Estou seguindo a rua aqui, cara, eu quero achar um posto, só isso, a gente precisa de gasolina Ai, ai Os enferrujados disseram que é Tem que fazer isso Nossa, que de dentro do carro... Alon está indo para Beresino na FURIA É Beresino? Caramba, Beresino... Já vai ver o acampamento... Eu nem quero tirar um cochilinho aqui Eita porra, velho, Beresino de carro, velho Já sai dando bala se você ver alguém No mínimo estamos ferrado É... Não, cara, os caras vão ver a van azul cegando, velho Os caras não vão nem ter ração... E aqueles outros zumbis que estavam lá na outra cidade? Eles devem estar chegando por aí agora Estão no meio do caminho Vou parar Vou parar... Vai se juntar Parei a van aqui Bora reza, né? Entra em algum lugar antes Cara, tem smoke ali, é uma impressão minha Tá branco? Tá branco Não, sei lá Eu tenho carro Se tiver STANAG me arranja aí Tem uma MP5 aqui Eu tô levando... Eu tô levando uma roda Opa! Não sei se precisa Tem uma MP5 aqui STANAG, PLEASE Tem uma AKM Sem ramp Velho, não deixa ninguém roubar nosso carro Fica de olho na van aí Porque eu... Eu tô sem alarme Ah, beleza Você não trancou o carro, velho? Trancar não... Trancar é uma coisa, mas não tem alarme Gear... STANAG Sério? E aqui? É, é o que eu tô tentando ver Cadê STANAG? Tô vendo zumbi Tão que eles chegaram? Onde você tá vendo STANAG, Tirso? Hã? É... É, esse é no último ali É esse mesmo É aqui Caraca? Cadê STANAG? Cadê STANAG? Você pegou? Não, tá aí no chão Aonde? Ali no chão, tô vendo Eu não Você tem que clicar do ladinho só pra STANAG Ah, deve ser isso Não, não tô conseguindo pegar STANAG, hein Tem um... Tem um turret round STANAG Deixa eu ver Consegui Tira bem na STANAG Consegui, consegui Moleque, tô me situando já, hein Tá mesmo? A gente só precisa de gasolina Onde tem posto aqui? Pergunta do lá no Ipiranga Eu tô olhando pro horizonte pra ver se aqueles zumbis estão vindo Tá louco, velho A gente tá muito rápido de carro, não tem como de chegar Sei lá, velho Aqueles galão branco lá que o Mario parou pra ver se tinha gasolina Eu achei um aqui, será que tinha? Não, não Tem um... Não, não é um galão Mata esse zumbi aí com a silenciador Quem que tem aí? Silenciador? Deixa eu tirar aqui pra matar ele Taca na cabeça dele Caralho, tem muitos zumbis lá pela... E aí, tem como matar ele? Que ele tá querendo pegar nossa van, velho Vocês querem matar ele? Pra quê? Pra gente entrar na van Mano, vai no stealth Ah, claro Stealth Ó Shhh Shhh É hora que eu ligar o motor da van, você vai ver o que vai acontecer Shhh, que ele não tá vendo Entra aí Vai, 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 vai Eu não vou buzinar de novo duas vezes e nunca o mesmo É o que eu ia falar Só cometa um erro uma vez Duas vezes São dois erros E aí, Hela É pra onde? Quer selecionar a porta Opa! 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 Não foi nada Acho que você já cometeu o erro Bora Meu Deus Pra onde que a gente vai? Electroquilos, nossa Caralho! 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 Onde que a gente tá fazendo a festa aqui? Tá agrando mesmo Veio, aqui... Ah, onde a gente tá? Estamos na área rural Rural não, desfábrica Vamos lá Vamo lá, opa! Ninguém ouviu... Já sai quebrando Ninguém ouviu a gente Olha, tem um... tem um tancão ali É, os gasolinos, claro, é óbvio Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí vai para o carro que eu quero sair para esse carro e ta vindo a turma ta vindo a turma mano se eu tirar aqui vai atirar no carro eu não posso tirar fala de subir ai do time carai a gente sogrou a idade toda a gente ta em berezino ta vindo a galerinha viu só para deixar claro vai acertar o carro vai acertar o carro você nasceu onde mano eu nem electro mas eu to na porta caralho é muita gente então recomendo a gente dar um abort se não vamos ficar aqui para sempre mano eu sou o cara que atira eu estou atirando então atira então atira eita caramba isso me deu um morte ele só demora para morrer eita pego eu preciso de blood bag é blood eu acho que a gente fez a rapa aqui tem mais ainda ai mano como que eu faço agora eu to sangrando bandido não tenho você morre simples e esse left 4 dead aqui como que faz não é waves carai como que eu errei opa passa aqui não tem outro jeito não tem não cara o zumbi ganhou mais 10 em esquiva não é possivel ok é o hunter ok tem mais ainda ei tem uma escola aqui na nossa atras tem mais velho eu acho que eu me escuro eu apertei um eu fiz merda meu jogo travou fica ligeiro que beresino o bicho está na frente dele beresino o bicho pega velho ó tem um tanque ali atrás enferrujado acho que é lá que a gente vai encher nossa gasolina vem eu vou pegar o carro vamos de carro ou não vai agrar eu não sei sei lá eu nunca enchi tanque cuidado com a escola que talvez tenha nego nossa se lembra disso daqui a gente veio aqui nessa escola a gente já veio aqui tudo cuidado cuidado muito cuidado eu vou ficar aqui espera aí no carro para ninguém furtar meu deus roubaram o carro cara cadê meu carro ai ai é para ver o carro né é é só tem um problema senhor achamos vidro e gasolina para o carro falou eu acho que é aquele carro azul né uma van não é uma gasolina não cadê eu também achei que era uma gasolina mas eu acho que ali da para encher hein achamos vidro pega o vidro para botar no carro só isso quem que vai pegar o vidro você né cara não tem espaço nem eu vamos ver se aqui quente a gasosa é opa opa enchi falou aham traz o carro aqui perto para a gente encher bastante ah verdade enchi você encheu também então vamos lá depois a gente traz o carro aqui e enche mais daí leva os tanques cheios ai atrai 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 vem correndo mesmo ainda bem que minha arma é silenciosa ainda bem tiros pega o carro e vem vindo para nós aqui para ajudar ou não ah vem vindo para cá com o carro tamo indo ai já estamos chegando vai relax não não esquente a cabeça vou indo lá hein ah eu vou colocar no carro também velho eu to vendo eu falei chegamos chegamos no carro pare 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 olha que nojo pensa que é fácil cara direção hidráulica ta vamos encher mano o cara que é o maior veterano de guerra era para ta fácil isso aqui não to conseguindo a refuel a mãe do braço mano 30 de braço pronto 20 litrinho enchei coca 10 litrão bota ai opa agora sim o carro ta cheio entra ai enche logo o tanque já enchei mano vamos encher mais ainda vai não então você enche o carro pega e enche vamos encher de novo o negocio ai ai direção hidráulica é não vamos jogar o vidro no carro também ai ai bota ta beleza vai dar uma vaca oh yeah ah tamo embelezindo a gente vai calma calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai oooooh om morreu tem uma ali não da não da , não da muito lento o carro não tem arrancada vamos saio e matar é aqui ah a gente agrou metade de novo Caralho, velho Porra, esses zumbis são muito rápidos, velho Aham, e hoje eles tão na... Caralho Não atira no tanque, pelo amor de deus Não morre não, esse zumbi de merda Caralho Acabou a munição Ai, deixa eu sair da frente do ala Acabou a munição? Não, ainda tem Enche aí Enche aí e já bota no carro de novo Filthy hippie fegra Vamos dar um role em electro ali de carro agora Não tô conseguindo Não tem mais como colocar ele Ah, então tá cheio Pega o vidro aí, dropa alguma coisa, pega o vidro e... Tirso, quanto é que tá o seu... Vou Eu também tô E se dropar a jerrycan? Calma aí, eu dropei a jerrycan, deixa eu ver Não dá pra botar dentro do carro não, item Peguei, vai Dá, dá pra colocar no lugar Dá pra colocar no carro, sério? Eu não sei, opa, calma Olha quantos slots ele tem Como que vê isso? Lá em cima tem o número Porra que, caralho Não dá pra ver nada Quem que tá colocando coisa no carro aí? Quem que tá arrumando o carro? Que que vocês fizeram no carro? Que que vocês fizeram no carro? Arrumei aí o vidro, ó O vidro digitais Ah, aí sim, hein Trai-se na frente também Na frente também arrumou? Aham Como é que faz pra... Nossa, nossa, nossa Kombi tá ficando tunada Aí tem o gear Ó, não vai arrancar pneu do carro sem querer Não vai arrancar pneu do carro Não tem gear mesmo Tá bom, entra aí, vai Vamos vazar aqui Vê quantos negócio tem, quantos slots Lá em cima, no canto esquerdo Não tem, não tem Ah, a jerrycan ficou aí mesmo Não, mas eu vou pegar ela Vai que buga o negócio Vamo, Hela, vamo Temos que ir pro sul, né? Uhum Aí, aí Agora o carro tá correto Ah, tem uma... tem a highway aí Lá na taxa Eu já passei de Krutai Cap Tô subindo Tá cheio aí o negócio? Mano, aqui é dois palhetos Pode achar Relaxa aqui Que nós tá Caraca, calma o trem Eita porra Caramba, trem, deixou O Brasil, gay, caminho Tamo indo pro sul Calma aí, deixa eu parar o Frevis Voltar um minuto Bati o... Johnson Bom, é só descer a highway aí Cadê o Regis? Tamo na estrada BR040 aqui Eita, tem outro carro ali Tem outro carro Tá sem roda Ele não funciona Tá sem roda? Eu tô com uma roda É, só falta quatro Não, esse carro não funciona Nem funciona Se você ver uma van azul buzinando Tá ligado que é nóis Eu tô... É um hipster Uma van azul buzinando Tô tomando um tiro de sniper na sua puta Caralho, se o cara acertar um tiro de sniper Com a gente dentro da van Agora com nossos vidros... Com nossos vidros... Com nossos vidros... Com nossos vidros tunados Acho que não, hein? Ah, ele morreu Mano, eu vou rir tanto se alguém... Se eu ver algum player, véi Na moral Não? Vai atropelar o cara? Será? Os caras vão atirar tanto, né, gente? Parei de bugirar Eu tô aqui atrás ali Será que ninguém me vejo? Não dá pra ver Para Eu tô aqui atrás, véi Eu tô com um buzinão morto Vendo aí, ó É só sair, ó Tá, 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 tá O carro perde tanta emoção Perdemos? Isso aqui a gente ia demorar no mínimo umas duas horas Agora vai ter um fio de treinado Mano, isso aqui era no mínimo duas horas Realmente Vamos entrar em Electro causando Com o som no mar Com o som no último volume É Electro? Não é quadro, né? Agora tô chegando, né? Já estamos passando de Solinite 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 Cuidado, esse cara é muito grande Caralho, passou uma cigarra aqui no meu ouvido Cuidado que essa ponte aí, que essa ponte aí é meio cabulol Ou só que ela fica ainda, né? Vixe, outra cigarra É bom eu ficar olhando pra highway aí, ó Ó, tem um posto aí na frente Tá, mas é que eu achei uma... uma enxete Só tem problema Não tem... Irmã, Renan, onde você tá em Electro? Porque eu sou uma cara aqui Eu não tô em Electro Eu tô na costa Eu também tô na costa Indo pra cima Quer botar a gasolina aqui, perdeu e encher de novo aí no tanque? Pode ser, pode ser Irmã, eu tô naqueles três guindastes, tá ligado? Perto do porto Então vai Vai na furia Vai ali Ai caralho Ele não vai em Electro, mano Tá na costa É, na costa O mapa todo tem a costa Então, você vê, né? Pena, não tem... vidro Ok, 20 litrão 20 litrão 20 litrão? 20 litrão Caralho, é muito melhor que o carro, cara Legal, não dá pra encher, né? Lógico que dá Eu tô indo pra rua de novo Pronto Eita, alguém agrou um zumbi aqui, carlinho Caralho, esse carro tá meio penso, na moral Precisa botar uma... uma fita Se vocês verem um negão com um Winchester, fui eu Cuidado aí, não vai ficar na highway, senão acho que vai passar um carro Velho, se tiver alguém na estrada eu tô atropelando, eu não tô nem vendo Não, não tô na estrada não, pode deixar Mas você tá olhando pra ela Tô 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 Aí, 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 achei, 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 achou quem? Cadê você? Cadê você? Ai, caralho, entra nessa porra, entra na Kombi, caralho! Entra aqui, tá vendo? Entra aqui, os caras tão loucos mesmo! Eita, caralho! Ah, entra aí! Vai, caralho! Falou! Dá pra pegar essas coisas aí, gente. Eita porra! Ai, ai, ai! Ixi! Ixi! Caralho, mano! O bicho foi pra Marte, caralho! Mano, vamos causar em Electro, hein! Inferno que nos espere! Itaquera, dez real! Mano, tô todo detonado, velho! Quero ver quem tem um carro aqui, só nós, velho! Vai fazer baldinha só! Tio, só olha pra mim! Blue Van! Blue Van! Blue Van! Blue Van! Caralho! Ai, caralho! Caralho! A gente para, ele mata, né? Cê acha que eu vou parar, velho? Cê tá maluco? Como eu vou mudar o rival? Como eu vou mudar o rival? O cara já querendo matar, né? Ride e abraça! Ride e abraça! Ele quer uma carona, velho! Vou dar uma carona e desenhar as balas na cara dele! Faltou um L ali no dólar, mas... O carro tá indo embora! Caralho! Aí, ele foi batendo! O carro foi pro lado, depois do lado da mão vada pra fora! Meu Deus! Ai, meu Deus! Tão vendo boiolões! Ele falou que ele vai chupar seu pênis lá! Nossa! Caralho! Tamo entrando... Caralho! Tamo entrando... Entrando em Electro! Os cara nem vai ver aonde! Eu acho que é Electro! Não, não é Electro! Não é Electro! Essa rua aí tá muito feia! Boa sorte! Relaxa que eu sou piloto! Speed Racer! Ai, caralho! Calma! Eu acho que não vai! Ai, caralho! Eu acho que não vai! NOSSA SENHORA! NINY FORE INSPEDI 23! Os caras... Os caras tudo pedindo carona! Caralho! Os caras tão loucos pra entrar no nosso carro, né? Vou olhar pra trás, velho! Pra trás deve ter uns 301 bi correndo na cidade! Tamo chegando em Electro agora! Lembra que tinha um lá atrás, um lá atrás mesmo ainda! Calma aí! Deixa eu parar e gravar e voltar de novo, porque bugou! Pronto! Ai, caralho! Eu tô buzinando, velho! Não sei porquê! Buzinei! Tinha que dar pra ficar buzinando, tipo... O som do jogo tá saindo na minha TV, por algum motivo! E ali é um negócio de... Hot Mel, sei lá! É alguma cidade grande! Não é Capiculova? Não, agora é... É Electro! É Electro aqui! Passa no voátil, rapaz! Caralho! Meu carro! Meu carro é tão veloz que já tá deixando marca! Na pista! Tá na highway ou não? Não sei onde fica a raiva! Ele nem sabe o que é raiva! Ele nem sabe o que é raiva! É a maiorzinha com duas pistas! Ó, tinha um tanque ali pra encher, mas nem tô a fim de parar aqui em Electro! Tá no soco! Tá ouvindo uma vamba zinando? É, a gente já tá passando! Você morreu Reginaldo? Já, já tamo chegando a encher. Você morreu Reginaldo? Vacilou! Já tamo no meio de Electro aqui, os cara nem vai ver! Nossa! Eu vou me abaixar aqui, ó! Abaixa a cabeça! Abaixa a cabeça! Tá travando tudo aqui! Tá carregando os... Calma, caralho! Tá travando! Ai, caralho! Calma! Ninguém viu a gente, eu acho, caralho! Ah, não! Ai, caralho! Ainda bem, né? A gente morria! Onde cê tá, Regis? Não sei, mano! Tô procurando! Ah, ouvi vocês buzinando! Cadê? Onde cê tá? Ouvi vocês buzinando! Cadê? Onde cê tá, velho? Tá a cidade inteira atrás da gente! A galinha, caralho! A galinha tá viva, velho! Tá viva! Tá tirando! Tá tirando! Tá tirando na gente, caralho! Volando ali! Olha o cara no chat, pedindo sangue! Isso aí, que logo, Gaia, reviu! Olha, esse aí, dá pra inspirar... É, eu tô ligado, a gente não vai parar aqui! Caralho, muito bom de carro, velho, meu amor Mano, você falou ouvir buzinando, você não falou onde, velho, olha o moleque perguntando Quem tá na van, driving pra Sherwin Ai, caralho, velho Ai, meu Deus, velho Acho que eu nunca ri tanto na minha vida, velho O Alan saiu fazendo um drift metade da mata Olha os caras pedindo pra pegar em eletro, eles pensam que aqui a gente é, né, ônibus Que isso, velho Parei de buzinar um pouco Até que eu enchi, velho Quanto de gasolina essa porra? Não tá nem na metade Tamo chegando em Sherwin, ó o hotel Verdade Sherwin o bicho pega, velho Sherwin é foda, velho Sherwin é complicado, velho, a rua é bem fechada O pior é que eu entro na cidade e a gente entra tão rápido que as texturas começam a carregar e trava aqui Só que é que você tá indo pelo mato? Pra cortar caminho, né, velho Ah, por aqui é... Cuidado com essa rua, velho É, essa rua aqui eu não sei ajudar, não Velho, relaxa, você tá com o melhor piloto de Fórmula 1 da cidade Ah, eu vou ficar em primeira pessoa, só pra ficar curtindo aqui ali Ah, oi Dias, tudo bem? Já, já fica com o botão preparado pra dar eject Não dá pra atirar dentro do carro? Não, não dá eject, velho Tem que abraçar Olha um cara correndo ali, é um zumbi, sei lá Aí, ó, vocês vêm ir pro lugar ruim, mano Eu, olha isso, velho Caralho Caralho Eita porra Tô falando, mano Calma aí, a placa entrou na minha frente, velho Pelo meio de cherno ia ser Ia ser hardcore, velho Ia ser zica Meio de cherno? É pra já Nossa, velho Ai, caralho Anda, calma Vai morrer aqui, velho E o Alan não para de buzinar Puta paca Vai, 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 caralho Ai, eu vou morrer aqui hoje, velho Cadê? Como eu não posso pegar meu trânsito agora, velho? Como? Cadê? Eu não tô vendo Ai, velho, temos um zumbi zumbi Nossa senhora Ai, caralho Vamos sair daqui, caralho Não sei lá, mano Você pegou esse caminho Mano, os caras estão botando obstáculo na pista, cara Minigame Olha aí Vira, vira, vira Uma tenda, quem quer ver a tenda, cara? Então vamos Vai logo Ai, olha aí o prédio no deck Estamos chegando no hospital Hospital à nossa direita Quem quiser blood, tá aí Tá entregue Ali tinha um tanque, qualquer coisa Aonde? Eu peguei O cara perguntando Não sei, caralho Eu me perdi Esse carro não anda não Fora da rua Caralho, eu precisava de um tração nas quatro rodas aqui Nossa, ele passou por um... Caralho Alan entrou no barcado Não tem medo não Relaxa, cara, eu sou um destemível Ai Ó, o muro Mais uma tenda ali, mais uma tenda ali É Alguém sabe onde a gente tá? A gente saiu de Cherno Vamos pro aeroporto Ele já deve estar perto de Balota A gente vai pro aeroporto Pra aeroporto de Balota Vamos dar um rolê Dá uma parada pro Mario pegar as metralhadoras dele Quer? Calma aí Vai, aproveita aqui, aproveita aqui Fica ligeiro, mas fica ligeiro Tem que ir rápido, porque tem um monte de zumbi, cê tá ligado? Verdade Vai 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 vai, um boi Ih deu o respaw caralho Mata essa cara Os zumbi tão dando respaw velho Mata Eu enchi, eu enchi o fu Vai lá pegar mais então Pronto, baixa ai Atirando ai que eu vou Caralhe, nossa tem zumbi aqui Tem zumbi por dentro Não dá por aqui, não dá Se eu ver zumbi na costa Eu já aviso e todo mundo pula no carro Caralho, tem vários zumbis atrás Não levanta, Macher Mano, não dá pra entrar nessa porra Matamos tudo, acho Fica ligeiro pros trás Eu tenho que achar o ponto pra encher isso Pronto, enchi Encheu? Enchi Tá correndo, tá correndo Entra, entra nessa girombeta Já, vai, vai O cara já ataquei sem mim Entra Aí que você fica indo pra frente e pro lado Não dá pra selecionar a opção, ela some E aí, Alonso? Agora sumiu o óculos Completamente Caralho, parece jogo Jogo de checkpoint, a gente para no checkpoint E encheu o combustível Fala sério Onde que a gente vai deixar essa van pra sair, velho? É? Onde que a gente vai guardar a van? A gente vai ir pro meio Mas eu tenho que parar de gravar antes Porque senão vamos querer roubar Opa, aeroporto à direita Vamos atropelar a vaca Vem, essa vaca Vem, essa vaca Vem, essa vaca Vem, essa vaca Essa velocidade aqui é capaz dela parar, gente Morreu Caralho, o Alan vai agrar muito É, é, é Alan, esse carro não tá andando boa ainda Que que eu posso fazer, caralho? Vamos ver os hangares Olha se tem coisa Nunca tem nada nesses dois Eu acho O Alan quer agrar Tá vindo só... Mano, tamo deixando levantando poeira aqui Caralho Cara, o zumbi tá correndo mais É, o zumbi não vai agrar É bom você acelerar Eu já tô em quinta aqui, caralho Não vai mais Vem daqui em primeira pessoa Muito da hora, velho O zumbi correu daqui Ai, caralho Chegamos na rua Aqui, acho que dá pra andar agora Opa Não mudou nada, caralho Tá mais lento O carro não O carro não quer andar, velho O zumbi vai grudar da rede Ó, tem arma ali, que que é? Não tem nada, não tem nada Não deu pra ver Tem muito zumbi, velho Eu quero munição Ó o cara perguntando Eu não entrasse no hangar No hangar eu zumbi zando Ó o cara perguntando Você na van friendly? É, é bom, né? Ok, não Não, não Tô manipulando errado Ai, caralho, travou Não, não Eu apertei eject Fudeu Vai logo, caralho Tem zumbi vindo, velho Vai, vai, vai Eu apertei Pra escrever a mensagem Eu tinha Eu tinha esquecido Alguém que sabe onde a gente tá Pode dizer como é o caminho pro aeroporto Olha Nossa, travou legal Tá muito legal Aí sumiu só muito rápido Abre o mapa Abre o mapa aí Você que tá com o mapa, velho Opa Nossa senhora Liguei o nitro Você tá em balota Você vai passar por comar ovo Aqui, fala aí a rua Que eu tenho que pegar Você já passou em comar ovo? Aqui não Comar ovo vai ter uma pra direita Acho que é aqui que é comar ovo Calma aí, calma aí Pronto, nitro Calma aí que os caras querem obstáculo na pista mesmo Ah, já que o Alan tá dirigindo Eu vou ao banheiro Rapidão Puta merda A placa entrou na frente Onde que a gente tá? Comar ovo? Então já foi, né? Vai pra próxima Tiro! Caraca, tô atirando Tiro, sai correndo Brincadeira Brincadeira é isso Ó, tamo chegando no farol Eu não lembro o nome desse farol Não é Capigolova, é? Ou é o outro Capigolova? 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 É Caralho, mas a gasolina aqui acaba com a força de 3 sóis incandescentes Lembrando que você já correu 6 cidades Pra quem tava sem gasolina no começo A gente tá Eu tô gravando isso tudo Eu tô, mano Caralho Já tem umas 2 horas de gravação Da gente rondando pela Acho que aqui é Comar ovo, pra falar a verdade Não, acho que a gente já chegou em Kamenka Fala aí, é pegar a primeira direita, é isso? Ué, vai na TDR Primeiro que aparecer aí, você entra Aqui é Kamenka Que aquele moleque ali? Que moleque? Ah, vai o moleque não Nossa, eu juro Nossa, atropelei 3 aqui, 3 pontos Caraca Direita Direita, direita Calma Calma Caralho, acho que a gente parou Não pode Calma aí Maldita direção hidráulica Não é hidráulica É, você entendeu? Ai, puta Ai, caralho Ai, tem carro na pista Caralho Derrubou a placa mesmo Nossa Era aqui que eu tava Eita, po Nossa Nossa, ele foi perto Opa Tamo chegando Onde que a gente tá? Eu não sei A gente tá em Kamenka Tamo subindo pra onde agora? Eu não sei não Valeu Caramba, acelerou agora essa panzinha Curtiu, né? Botei segunda aqui pra subir o morrinho A mina saiu no turbo mesmo Já, já vai ter algumas Deve ser Cabrito à frente Cabrito Sabe o que eu faço com o cabrito? Tem um cara ali Tem um cara ali, ó Sobrevivente Tem um cara na esquerda Vamos causar Vamos causar Ali na esquerda É onde o almoço tá virado Tá maluco, velho? Você vai lá? Não, não vou Ele tá vindo Ele tá mirando A câmera tá mirando Tá mirando Ei Calma aí O cara tá vindo pra cá Ele pensa que vai ganhar carona Can you give a right? Velho, eu acho que Desculpa, a gente não confia em ninguém Foi num jogo que era um apocalipse zumbi tenso A gente transformou num Ai, caralho Não Dominamo o bagulho mesmo Servidor é nosso Why? Chegamo numa vila aqui Alguém sabe qual que é? Nossa, cala a boca, real Eita, tem zumbi mortão aqui, velho Tem uma igreja Fica ligeiro Alô, padre Caralho Essa van voou agora Saiu atropelando tudo mesmo Aqui é assim Hey, van I pay with me I pay with me Ele só não tá ligado Que a gente já tá com as equipes mais top O cara vai Eita Eita Esse daqui vai Esse daqui vai Esse daqui vai E Morreu, mano Vai ver o que o cara tem Vai ver o que o cara tem Vai ver o que o cara tem Jack, Jack, sai Tem zumbi vindo Caralho zumbi Ahm, nada Comida, uma makarove Não tinha nada Entra aqui então Caralho Entra logo Entra aí, vai, 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 vai Moleque foi atropelado De uma van Estou sangrando dentro do carro Caralho Caralho Eu pensei que você não tivesse entrado Mano Morrer atropelado nesse Mano Eu tô aqui Isso era por mim Mano Avisa que tem alguém fora Eu nem vi Para Eu tô sangrando Vai Já parei Caralho Caralho Mano O cara morreu Por uma Atropelado No Daisy Deve ser a coisa mais Frustrante Que eu já vi Não foi minha culpa Não foi minha culpa O cara ficou O cara sentou No meio da rua Ele tava pedindo Oi Alan Pronto Que foi Oh Hela Bota a gasolina Quando a gente achar Outro tanque Já enche de novo O cara Eu tava sentado Na rua Eu tava pedindo Porra Velho Nunca sente no meio da rua E sempre olha os dois lados Antes de atravessar Gente Isso é a dica do dia E eu acho que eu vou parar A gravação por aqui Viu Porque já Porque já deu umas duas horas De gravação Caralho Olha o negão Tem óculos também Ai o negão Bom Eu vou parar Calma aí Eu vou parar por aqui A gravação Eu vou parar A gravação Por aqui Para de rir Viu Termina Que que vocês estão rindo Vê se dá pra encher Aí Hela Enche aí o tanque A gasolina Enche aí Olha o cara Que falou Quem me atropelou Ai caralho Não encheu Cadê Cadê o negócio Pra encher Essa porra Velho Aqui Que o Jerry Quer Porra Não tô achando O spot Spot Aí Bom Aproveita Bom Gente Eu vou parar O vídeo Por aqui Não precisa voltar De novo Não Eu vou parar O vídeo Por aqui Porque já Gravamos muito De carro Mas vamos tentar Salvar o carro Nesse servidor Pra voltar Com as aventuras Da nossa Van azul É isso aí É isso aí Falou Falou Calma aí Eu tô fazendo a rapa Ele tá matando Caralho Tem um carro Vindo Renda Me salva Da rua Vixe Maria Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vinte Pontos Quarenta Ponto Valeu Por céu